Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a periodização do treinamento? Vamos falar sobre formas de periodizar e eu trouxe para vocês uma forma bastante interessante que é a quantificação do volume de trabalho a ser realizado em um ciclo de treinamento. Grandes questões são levantadas quando nós falamos de periodização de treinamento. Como começar? Como então quantificar o volume de trabalho a ser realizado em um determinado ciclo? Como por exemplo, macrociclo, mesociclo ou microciclo. E como fazer as devidas distribuições de cargas de trabalho a serem executadas dentro dos ciclos de treinamento. E uma das formas de fazer isso é justamente quantificar esse volume a ser realizado. Portanto pessoal, quando nós falamos de carga de trabalho, nós estamos falando da relação que existe entre volume e intensidade em que se é executado dentro dos ciclos de treinamento. Quando nós pensamos em modalidades esportivas e periodização de treinamento, é importante salientar que a literatura traz que as modalidades que são de caráter cíclico, como por exemplo, a corrida, a natação, o ciclismo, são esportes bem interessantes para se aprender a periodização do treinamento. Justamente porque a base da periodização vem pelo volume de trabalho a ser executado. Então pessoal, nós precisamos entender como que nós encaixamos, como que nós organizamos a periodização de treinamento para uma determinada modalidade. E lembrando que a periodização não é algo engessado. Ela possui características de literatura, possui premissas técnicas, porém nós temos que levar em consideração todos os princípios do treinamento físico e também avaliar muito bem as pessoas que nós estamos trabalhando, os nossos alunos, os nossos atletas. Então, para exemplificar, para ficar bem claro e para que a gente possa ter algo prático, eu vou demonstrar para vocês como que nós fazemos uma periodização de treinamento, como por exemplo, uma corrida. Então, vamos pensar que um dos primeiros microciclos que nós utilizamos é o microciclo de incorporação, dentro do mesociclo de incorporação. Só para relembrar brevemente, um microciclo de treinamento é aquele que dura em torno de 3 a 7 dias, um mesociclo em torno de 3 a 5 semanas, ou seja, 21 a 35 dias, enquanto que o macrociclo pode ter ciclos que vão 4 meses, 6 meses, e até mesmo o macrociclo anual, que é o grande, que é o clássico. Pois bem, dentro do mesociclo, nós podemos distribuir os microciclos de treinamento, como vocês estão vendo aí na tela. Então, eu vou partir do pressuposto que nós vamos incorporar um praticante em uma determinada modalidade, respeitando os ciclos de treinamento. Então, aqui está a configuração de um mesociclo de incorporação com 3 microciclos. O microciclo de incorporação, que é o primeiro do mesociclo de incorporação, o microciclo ordinário e o de recuperação, que nós vimos nos vídeos anteriores, como que eles se configuram e como que você pode também fazer alguns ajustes, algumas adaptações a estes microciclos. Então, como que nós vamos identificar o volume de treinamento para alguém que pretende começar uma corrida? Para alguém que pretende, por exemplo, ter em sua vida o hábito de correr? Até mesmo com alguns fins competitivos, como nós temos aqueles corredores esportistas. Então, vamos partir desta hipótese. Vamos partir, então, desta linha de raciocínio para que a gente possa, de fato, construir uma periodização e colocar essa periodização na prática. Eu separei aqui uma espécie de uma tabela para a gente organizar algumas informações importantes com provas bem comuns em relação à corrida. Provas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21 quilômetros e 42 quilômetros a maratona. Eu não coloquei aqui os metros, tá, pessoal? Só para a gente trabalhar com números mais redondos. Pois bem, nível iniciante, intermediário e avançado. O iniciante é aquele que não tem nenhuma experiência com exercício ou pouquíssima experiência com exercício ou até mesmo aquele que faz tempo que não pratica exercício, caso já tenha praticado. O intermediário é aquele que já possui pelo menos uns seis meses de treino sem parar de treinar nesses últimos seis meses. E o avançado é aquele que já possui um, dois anos de treinamento, já uma experiência bem interessante com exercício físico. Pois bem, vamos pensar, então, no volume de trabalho a ser realizado. Então, quando eu penso no indivíduo iniciante, eu trabalho dentro dessas propostas de volume. Então, se eu quero que um iniciante comece um trabalho para 5 quilômetros, eu vou trabalhar o volume entre 10 a 20 quilômetros semanais. Para 10 quilômetros, 20 a 30. Para 21 quilômetros, 30 a 40 quilômetros semanais. E para uma maratona, por exemplo, 40 a 50 quilômetros semanais. Isto pensando em um iniciante. No intermediário, como o indivíduo é intermediário, nós temos a possibilidade de aumentar o volume de trabalho. Então, o volume de trabalho, nesse caso, é o próprio quilômetro percorrido. É a própria distância percorrida. Então, você pode perceber que os valores são maiores. Assim como no avançado, que, para um avançado que compete maratona, ele precisa ter pelo menos 70 quilômetros até 80 quilômetros semanais de volume de trabalho. Claro, pessoal, isso dependendo do ciclo de treinamento que ele se encontra e quem é este atleta ou esta atleta. Então, como eu falei anteriormente, depende de uma série de informações e de características. Porém, são valores bem interessantes, sustentado pela literatura, que você pode utilizar como parâmetros de início de periodização. Então, pessoal, eu vou pensar o seguinte com vocês aqui agora. Nós vamos fazer uma periodização com base em um praticante que quer começar a correr 5 quilômetros, é um iniciante em corrida. Ok? É um iniciante. Eu já vou começar trabalhando com um volume semanal de 20 quilômetros. Tudo bem? Que é um volume perfeitamente sustentável, até porque a prova não tem um volume assim tão acentuado. 5 quilômetros vai trabalhar aí as capacidades em relação aos sistemas oxidativos, por exemplo. Então, é um volume perfeitamente sustentável. Pois bem, vamos acompanhar agora esse slide aqui, onde eu separei aqueles microciclos que nós discutimos nos vídeos anteriores. E eu coloquei ali, ó, volume de treinamento semanal, os 20 quilômetros, como mostrado na tela anterior. Então, a partir destes 20 quilômetros aqui, nós vamos fazer o cálculo do mesociclo. Este mesociclo, eu vou trabalhar com três microciclos. Ou seja, um microciclo de incorporação, um ordinário e um de recuperação, como está aqui. Então, nós vamos ter 60 quilômetros a ser percorridos, a ser desenvolvidos como volume de trabalho, dentro destes microciclos. Inclusive, vocês podem perceber que eu não selecionei necessariamente os microciclos aqueles que são os clássicos, porque o ordinário aqui eu já tirei o sétimo dia, que é 20% de trabalho. Aqui eu tirei e deixei ele off. Muito bem. Seria muito simples, né? Colocar 20 quilômetros em cada microciclo e pronto. Tranquilo. Dividi igualitariamente o volume de trabalho nos dias e fechou. Mas, pessoal, isso não promove adaptação, porque não existe oscilação de carga. Para que possa haver adaptação, é importante a oscilação de carga, seja pela intensidade, seja pelo volume. Então, existe um procedimento, existe uma forma, aliás, existem formas de fazer isso. Eu vou mostrar uma para vocês, de como que a gente vai utilizar esses 60 quilômetros distribuídos nas porcentagens nos microciclos. Porque vocês podem perceber que são totalmente diferentes. Tudo isso para que o atleta se incorpore, o praticante se incorpore ao treinamento de corrida, consiga se adaptar, progredir, evoluir, continuar a sua corrida. Ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar e vamos começar a prescrição, os cálculos e como nós vamos distribuir este volume de treinamento nos microciclos. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo com maior atenção. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até o próximo vídeo.